Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que me acompanha aqui no YouTube Brasil e no restante do mundo afora, por esse Brasil afora. Quero muito agradecer a audiência de todos vocês. Meu nome é Ronivon, este aqui é o canal Certec Manutenção e estamos de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. E pessoal, esse vídeo aqui vai ser um vídeo de referência para todos os inscritos do canal que forem adquirir o testador de portas USB. Agora ele veio aqui em um novo desenho, uma nova roupagem. E eu vou mostrar para vocês como é que faz para montar, né? Porque eu já tinha feito um outro vídeo aqui ensinando como usa e agora eu quero ensinar a montar, porque nós vamos dar duas opções. Nós vamos dar a opção de enviar o testador já montado, né? Para que a pessoa não... Porque tem pessoas que realmente não gostam de ter o trabalho de montar ou tem alguns técnicos que não tem... Alguns técnicos de informática que não tem um ferro de solda mas gostaria muito de ter a ferramenta já montada, né? Mas em contrapartida tem aqueles que, como eu, gostam demais de montar as próprias coisas. Então, para essa galera que vai comprar o kit desmontado, né? Esse vídeo aqui vai ser um vídeo de referência. Atente-se o que você vai receber aí na sua casa. O seu kit vai ser composto por dois diodos zener, três registros de 150 ohms, um conector USB macho, quatro LEDs coloridos. E, logicamente, a placa. Queria chamar a atenção de vocês para essa placa. Essa placa só foi possível por causa de uma parceria do canal Sertec Manutenção e da empresa TECCI Circuitos Impressos. Pessoal, eu quero, antes de falar da TECCI Circuitos Impressos, eu quero mandar um forte abraço ao meu amigo Raul Freitas, é o CEO lá da TECCI. E também agradecer pelo excelente atendimento. Pessoal, bom atendimento, hoje em dia, é coisa rara. E eu falei isso para o Raul. Eu disse, Raul, eu fiquei muito contente pela forma com que você me tratou, pelo atendimento que eu recebi, tanto por você, né? Quanto por toda a sua equipe. Porque eu tive um suporte, né? Em todas as dúvidas que eu tive, os caras sempre me mandavam e-mail, ligaram para mim, enfim, né? E lá na TECCI você pode, tipo assim, se você não manja desses programas que fazem esses desenhos de circuito impresso, você pode mandar o projeto para lá, né? E eles podem desenvolver o projeto para você. Mas se você já manja, né? Já tem o desenho, você pode enviar para eles, que eles confeccionam do jeito que você quiser. E uma coisa interessante também que eu gostei demais da TECCI foi que os caras, eles não são... Porque assim, tem algumas empresas, infelizmente, aqui no Brasil que trabalham com confecção de circuitos impressos, que eles não pegam volumes pequenos, né? Eles só pegam se for encomendas grandes, a partir, tipo assim, de mil unidades. Eles não pegam 20 unidades, 50 unidades, 100 unidades, não. Tem muitas empresas por aí que só pegam a partir de 500 ou mil unidades. A TECCI, além do ótimo atendimento, da qualidade e excelente na confecção de circuitos impressos, eles também são focados, né? Em robistas, são focados em estudantes, são focados em pequenas empresas que muitas das vezes não tem o suporte de outras empresas, eles vão lá e dão o suporte necessário. Se você tem um projeto, então se você tem um protótipo e você não quer fabricar mil unidades, o pessoal da TECCI pode fabricar 50 unidades, 100 unidades para você, né? Como é um protótipo, você não vai produzir em larga escala. E é só conversar lá com o pessoal da TECCI, na pessoa do Raul Freitas, que eles vão lhe dar a melhor solução. Eu mesmo gostei do atendimento, gostei do produto e, logicamente, recomendo os serviços lá da TECCI, circuitos impressos. Fica em Tatuapé, São Paulo, né? Mas eles atendem diretamente pela internet, logicamente que eu vou deixar o contato deles aí na descrição para vocês entrarem em contato, tanto o site quanto o telefone. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu tenho certeza que o pessoal lá da TECCI vai lhe atender da melhor forma possível. Tudo bem? Chegando esses componentes para você, vamos proceder com a montagem. Veja como ele vai ficar disposto, como os componentes vão ficar distribuídos na placa de circuito impresso. Logo aqui na frente, nós vamos soldar o conector USB, né? Depois, dois registros, aqueles dois registros de 150 ohms, dois LEDs, mais um registro de 150 ohms, os dois diodos e finalizando aqui a montagem com os dois LEDs, certo? Então, vamos à montagem. Não tem muito segredo, não. A única coisa que você tem que se ater aqui é na polaridade dos diodos Zena, né? Que eles têm polaridade, que eu vou mostrar para vocês. E na polaridade também dos LEDs, que quer queira, quer não, os LEDs também são diodos, né? Mas são diodos emissor de luz. Eles têm polaridade. Recomendo que, assim que você pegue a placa, você pegue um papel, papel toalha ou então, um algodão, molhe um pouco de álcool isopropílico e limpe, né? Porque possa ser que, ao tocar com as suas mãos, você transfira para a placa alguma oleosidade. E essa oleosidade pode atrapalhar no processo de soldagem. Então, recomendo que você faça esse processo de limpeza na sua placa. Você pega aqui um pedaço de algodão, então, papel toalha, né? Molha com álcool isopropílico e limpa aqui para retirar qualquer oleosidade do contato das suas mãos com a placa. Evite sempre tocar com seus dedos aqui nessa parte onde será soldado, né? Para que você não transfira para a placa oleosidade das suas mãos. Vamos iniciar aqui conectando a nossa porta USB. Ela vai ser conectada desse jeito. Você não vai precisar fazer força nem nada. Olha lá. E agora é só soldar. São seis pontos de solda que nós vamos dar. Deixa eu só dar um ponto aqui para segurar. e agora é só nossa porta USB aí está conectada. Vamos seguir com o restante da montagem. Vamos agora soldar esses dois primeiros resistors aqui, ó. O R1 e o R2, né? com com esses alicates assim de bico você dá esse grauzinho assim nele para que fique para que fique mais tranquilo, né? Da gente conectá-los aqui, ó. Lembrando que os registros eles não tem polaridade eles podem ser colocados em qualquer posição. Vamos aproveitar e vamos soldar logo os três registros, né? Esses são os três registros que você irá conectar aí. E agora é só soldar. Vamos concluir aqui a soldagem. Agora só eliminar aqui o excesso dos terminais. E lembrando que teve um inscrito do canal aí que disse que ia me presentear com alicate até hoje eu estou esperando. Enquanto esse alicate não chega nós vamos improvisando aqui com o Inex. Ok? Aí está. Bonito, né? Tenta caprichar na solda aí. Agora vamos soldar aqui os nossos LEDs, né? Eu coloquei aí o D1 coloquei verde o D6 vai ficar um vermelho o D3 vai ficar um azul e o D2 vai ficar um amarelo. Ok? Lembrando para vocês como eu tinha falado anteriormente os LEDs eles têm polaridade, né? Como vocês irão receber LEDs novos então eles irão com os terminais originais um maior e outro menor o terminal menor é sempre o catodo e o terminal maior é sempre o anodo o anodo é o positivo e o catodo é o negativo não tem como você errar e aqui no desenho da placa você pode ver que ele tem um lado arredondado né? E um outro lado que é tipo reto né? A mesma coisa se você for prestar atenção aqui no desenho do LED você vai ver que o lado do catodo é reto não sei se dá para vocês ver aí mas quando vocês receberem o kit em casa vocês vão olhar com mais cuidado e vocês vão ver que o lado do catodo é reto né? Então é só você seguir aqui a legenda e conectar como manda aqui o desenho aliás esse verde vai ficar aqui 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 em cima vai ficar o vermelho desse lado vai ficar o amarelo aqui ó e aqui desse outro lado vai ficar o azul e vai ficar assim vamos soldar agora pronto soldado vamos só eliminar aqui o excesso dos terminais aí está pra finalizar vamos agora conectar aqui os dois diodos sobre os dois diodos Zener eu queria passar aqui uma dica né? possa ser que muitas pessoas não saibam vamos desenhar aqui o símbolo do diodo Zener eu não sou muito de desenho não mas vamos lá esse aqui é o símbolo do diodo Zener aqui desse lado vai ser o anodo vamos colocar aqui AN e esse lado daqui é o catodo CA- quando você receber aí você vai receber esse componente deixa eu ver se eu chego bem próximo aqui pra ver se ele foca veja que ele tem uma lista preta essa lista preta vai ser o polo vai ser o polo vai ser o catodo o polo negativo veja aqui no desenho da nossa placa deixa eu esfoca aí tem esse lado aqui esse aqui vai ser o catodo e aqui também vai ser o catodo certo? pra que vocês não liguem invertidos aí tudo bem? então é esse não tem o que saber aqui esse lado daqui o que não tem a lista vai ser o anodo e esse lado da listinha preta vai ser o catodo tudo bem? do mesmo jeito dos resistors aqui nos diodes você faz aquele grauzinho com alicate pra que ele fique assim conecte-os esse daqui vai ficar com a lista preta voltada pra cá e esse outro com a lista preta voltada pra cá ok? eles irão ficar assim tudo bem? agora vamos soldar agora vamos cortar aqui o excesso dos terminais está concluído aí a montagem do seu testador USB para saber como funciona eu vou deixar o link no card e também na descrição que eu já fiz um vídeo mostrando o funcionamento desse testador USB e lembrando para as pessoas interessadas é só me contactar via e-mail vou deixar o e-mail aí na descrição e aparecendo aqui também no vídeo que as 50 primeiras pessoas que me procurarem comprarão com preço especial tá certo pessoal? e lembrando que adquirindo esse produto você estará incentivando e ajudando o canal Certec Manutenção a continuar no ar trazendo novidades trazendo conteúdos relevantes importantes e de grande aprendizado então eu conto com o apoio e com a ajuda de todos vocês muito obrigado pela atenção muito obrigado por ter assistido por aqui espero que essa ferramenta auxilie todos vocês e que a partir dos resultados dos testes que vocês obterão com essa ferramenta aqui vocês possam ter êxito e conseguir consertar aí os computadores que vocês encontrarem pela frente tudo bem pessoal então aguardo o retorno de vocês aguardo o e-mail de vocês um forte abraço compartilha esses vídeos nas suas redes sociais no facebook twitter e google plus e até um próximo vídeo tchau forte abraço a todos fiquem com deus tchau tchau Obrigado.